Pra muitos, isso aqui é motivo de de repente falar Nossa, tá comemorando taça de série B e tudo E uma coisa que eu ensinei pra esse menino aqui é o seguinte Isso daqui, ó, isso aqui é motivo pra orgulho Quando você ganha uma taça, quando você leva pra sede uma conquista Certo? Mas nós somos cruzeirenses Apenas pelo motivo do Cruzeiro existir Apenas pelas 5 estrelas Apenas pelo manto celeste A primeira vez que eu me lembro de ter ido no estádio Meu pai disse que eu fui antes Foi quando o Cruzeiro jogou contra o Atlético E pra mim era indiferente a goleada que foi aplicada no Atlético naquele dia Que foi o 4x0 Pra mim valia estar no Mineirão Ver a torcida do Cruzeiro Ver aquela bandeira azul balançando na arquibancada E ver a torcida do Cruzeiro Falei uma vez no programa e falo sempre Antes de me apaixonar pelo time do Cruzeiro Eu me apaixonei pela torcida do Cruzeiro Foi igual também com o meu filho No dia do descenso, esse menino aqui, quando eu cheguei em casa Ele tava chorando, não por ter sido o que aconteceu com o Cruzeiro Mas pela forma que aconteceu com o Cruzeiro Então essa taça aqui, ela nunca deve ser escondida Essa taça, ela deve ser mostrada pra todos Pra gente entender o significado e o valor E o valor de ser cruzeirense Acima de tudo Já vi Taça Libertadores da América Já vi Copa do Brasil Já vi Campeonato Brasileiro Aos montes, mais de um, mais de um Essa aqui foi difícil de ser conquistada Não pelo motivo desportivo Mas pelos crimes que foram cometidos com o Cruzeiro E que famílias, como a minha ta sendo representada aqui por mim e pelo Samuelzinho Sofreram por amar demais esse time Obrigado Deus e obrigado meu Pai Porque eu nasci cruzeiro, serei sempre cruzeiro Meu filho é cruzeiro e ele será sempre cruzeiro Mas se ta feliz tem que levantar a cabeça Samuel Quem é sua camisbaixa? Ele é tímido Eu estou olhando a taça Você ta ai sem nenhuma Você ganhou alguma taxinha? Ganhei em cima do seu time no final do Campeonato do Mineiro Ganhei taça Você vai ter alguma coisa pra nós filho? Uai, Mineiro até uma A mãe vem cair isso ai Cuidado hein Pega o microfone Aqui, você vai ficar olhando a taça Vai ficar olhando Fael? O Gal tava fazendo discurso e tava correndo o olho em mim Que sabe que eu provo? É porque a rivalidade dos dois é forte, entendeu? Mas Léo, muito orgulho E hoje essa maravilhosa fica com a gente aqui E semana que vem Eu vou trazer outra taça que nós vamos falar aqui no programa Que o Cruzeiro ta conquistando taça atrás de taça Ô Léo, ó Léo, ó Léo Alguém vai receber um caixinho em casa, o EPP tá vendo?